Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês duas novidades da Oceantec novidades bem legais que acabaram de ser lançadas e já fazem o maior sucesso então aguarda só um minutinho que depois da vinhetinha nós voltamos para fazer a apresentação para vocês ok? Um abraço e até logo! Bom pessoal, quando nós pensamos em fazer a camada de substrato do nosso aquário, a parte de baixo do nosso aquário nós temos diversas opções a Oceantec tem dois produtos que são muito bons, que eu aconselho sempre aqui na loja para os clientes e que nós vendemos muito é a Snow White, que é aquela camada, aquela areia bem branquinha que a gente coloca embaixo do aquário e o basalto, que é a camada escura, a camada preta, que nós podemos fazer diversas modelagens com o basalto bom, a camada branca, ela é muito utilizada em aquários de peixe disco por quê? Por causa do mimetismo o mimetismo seria o que? seria o peixe adere às cores do ambiente onde ele vive então se você coloca muita coisa escura no aquário, o peixe termina também absorvendo essa cor e ficando muito escuro por isso que nos aquários de disco, nós aconselhamos que você utilize substratos brancos já o basalto, ele é muito utilizado em aquários de ciclidos americanos, em aquários tropicais, aquários plantados e semi-plantados onde nós podemos fazer diversos layouts com esse tipo de substrato inclusive aquários de rochas com plantas, nós podemos fazer e desenvolver vários layouts a grande dificuldade é que esses pacotes são muito grandes o pacote da Snow White seria um pacote de 8 kg e o pacote do basalto seria um pacote de 7 kg e às vezes o aquarista não tem a necessidade de comprar um pacote inteiro pensando nisso, a Ocean Tech lançou esses dois produtos aqui que é aqui o basalto e aqui a Snow White sendo que em pacotes de 1 kg, ou seja, se você tem um aquário pequeno e precisa de 3, 4 kg para montar o piso do seu aquário, você não vai precisar comprar um pacote de 7 ou de 8 kg ou se você já tem o substrato no seu aquário, se você já tem a Snow White, se você já tem o basalto e quer apenas mudar esse layout, adicionando novas formas, adicionando modelagens você pode comprar separadamente os pacotes de 1 kg e fazer essa alteração no layout do seu aquário isso veio muito a calhar porque baixa muito o custo, o preço fica bem mais acessível e você evita ter sobra de substrato que você não vai utilizar no seu aquário ok pessoal, então fica aí essa dica aí de hoje que é a Snow White, a Snow White Sandy e a Golden Black Sandy, que é o basalto da Ocean Tech agora em pacotes de 1 kg já tem aqui a disposição de vocês aqui na loja o preço é muito acessível, vale a pena você adquirir ok? desde já eu agradeço aí a vocês por terem assistido mais esse vídeo aí do canal eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal deixem aí um like, deixem um comentário qualquer pergunta, pode deixar aí nos comentários que a gente vai fazendo o possível para responder também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o telefone de contato, o WhatsApp aqui da nossa loja um abraço a todos e até o próximo